No dia 2 de setembro de 2018, o Museu Nacional no Rio de Janeiro foi tomado por um grande incêndio que destruiu mais de 85% do seu acervo e da construção histórica. Quatro anos depois, a fachada foi reinaugurada e foram apresentadas algumas peças recuperadas. A reportagem é de Adriana Maria. O meteorito de Bendegol, maior do Brasil e um dos maiores do mundo, era uma das principais atrações do Museu Nacional. Pesando mais de 5 toneladas, resistiu ao incêndio e volta ao museu, junto com algumas outras peças resgatadas. A fachada do prédio principal também foi recuperada. Quem diria que estaríamos aqui hoje, depois de quatro anos, daquilo que é a maior tragédia que aconteceu no cenário cultural e científico do nosso país, entregando um pequeno pedaço, abrindo um pequeno pedaço, que é a reconstrução da fachada, do bloco histórico, do primeiro museu fundado no país. Nós tínhamos algo em torno de 20 milhões de exemplares, nós perdemos algo em torno de 85% desse material. Um trabalho minucioso para reconstruir parte do patrimônio nacional. Nós tivemos mais de 200 pessoas trabalhando efetivamente em todas as frentes de trabalho, exclusivamente para essa área do bloco 1, onde hoje a gente assiste a entrega das fachadas do bloco principal e das laterais dos torriões. A fachada é a primeira etapa da reforma do museu, que até o momento já captou mais de 245 milhões de reais entre pessoas físicas, empresas e cooperação internacional. A Unesco agradece muito a cooperação internacional, porque, bom, o governo da República Alemanha nos apoiou demais e também trouxe, logo após o incêndio, especialistas, né, que vieram, porque tinham a trágica experiência lá de colônia. Então, realmente, a cooperação internacional alemã foi muito importante e de vários outros países que seguem nos apoiando, inclusive com doação de acervo. O Museu Nacional só será reaberto ao público em 2027, mas a revitalização da fachada já é um grande passo. Nós estamos, nesse momento, construindo uma história e essa história, ela depende das pessoas que estão participando dela. Primeira vez que estive aqui no museu, assim que tomei posse em 2019, eu chorei. Eu chorei vendo a apresentação do resgate. Essa sala estava assim, mas o restante desse palácio estava em cinzas pelo chão. Imaginem as pessoas que trabalharam aqui, cada uma delas, eu presto a cada uma delas, eu presto a minha homenagem agora. Obrigada. 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 Obrigada.